O show de gols pelo Brasil começa com o Petra do Atlético Mineiro que confirmou o título vencendo o Cruzeiro, 2 a 0. Tita leva na raça, centra. A defesa corta, mas Weber acerta a bomba, 1 a 0 Atlético. Palinha, o lançamento vai para Renato, entra na área e depois da divisida a bola fica limpa para o toque final de Terezo. Atlético 2, Cruzeiro 0 e a festa que já tinha começado antes do jogo chega ao Climas, Atlético tetracampeão mineiro. Atlético 2, Cruzeiro 0 e a festa que já tinha começado antes do jogo chega ao Climas, Atlético, 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 Atlético. Atlético, 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 Atl